Música 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 Sumiu Tá me batendo aqui, velho Eu vou gozar Eu vou quitar Ah, me matou aí Eu vou quitar Olha o especial do Biro Não, não, não Música Mas não quita Mas não quita A bombinha Cagão Nunca mais Que risada escrota Eu acho que era no João Kleber Ae, agora Taca a mãe também Música Eu vou chorar vai quitar É, vou quitar Não aguento mais Não suporto mais Tirei no limite Eu quero jogar Quero quitar E aí galerinha Vocês já foram na minha peça hoje Bom irei contar para vocês Uma história incrível Sobre as aventuras Do Junior X No Lineage 2 Massivo Se você gosta de Lineage 2 O servidor do L2 Massivo É muito bom Eu nunca joguei Lineage 2 na minha vida antes Basicamente a minha experiência Está sendo nesse servidor privado Servidor 5X Expansão Rafaive O bagulho é bem louco mesmo Música Bom então vamos logo ao conto Estava eu andando junto com os meus amigos Para a gente dar aquela Upada de level No meio do caminho Viu satã em pessoa Uma senhora parecida Jesus Nazaré Mas deixei ele quietinho ali No canto dele Só tirei uma selfie MESMO Não São os lords da destruição mesmo São os mais fortes Para conseguir matar esse daí Cara É duas raids Full De 85 De preferência heróis Vudu é pra Jacu Acabou de passar Daí no meio do caminho Tinha uma pedra Tinha uma pedra No meio do caminho Uuuu Daí no meio do caminho Quando o Zorin Vugo Seriano Vídeo Estava batendo em um bicho Dois caras foram para a direção dele Porém Apenas um que foi bater no bicho Só que quando o cara foi bater no bicho Ele estava perto do Zorin Daí deu a impressão Que o cara Estava atacando o Zorin Daí como o Zorin Nosso truta Eu ataquei o cara Uma vez apenas Só para ele Parar de atacar o Zorin Sendo que ele não estava Atacando o Zorin E sim o mesmo bicho que o Zorin estava atacando Por causa disso, meu nick ficou na cor rosa Que é a cor de quando alguém fica P.K.A. no jogo Ah, se fudeu Daí o puto do Zorin ficou fazendo medo em mim Me ameaçando que iria me matar esse filho da puta Da próxima vez, vou deixar morrer, não vou ajudar porra nenhuma Daí para eu tirar o P.K.A. de mim Eu tinha que matar alguns bichos até sair o P.K.A. Porém, os bichos eram fortes demais para eu o matar Dois tapas na cara e eles me matavam Eis que a tela fica vermelha e tudo fica tremendo Ou seja, iria respawnar a Zariche Só que a Zariche é uma espada de drop totalmente aleatório E adivinha onde ela dropou e quem pegou? Como o mundo dá voltas, né, Zorin? Vamos matar ele que não é um monte do caramba Ué, mas eu não consigo clicar nele Tem que ir Tem que usar o CTRL mesmo Nossa, tomou só uma Caralho, bichos Depois que peguei a Zariche, eu tinha um único objetivo Irritar o Krizish Não, X, sai pra lá, X Peguei Quem ia matar quem agora? Quem ia matar quem agora? A Zariche dá tanto def assim Quem ia matar quem agora? Quem ia matar quem agora? Não, tá lá, X Ia matar eu, não ia, Zorin? Não, eu não ia matar, eu não falei nada Não, eu não ia matar, eu não ia matar Eu coloquei o seu nome, né? Ai, como é que tá? Ai, como é que tá? É, curar o Fetá É, revire a Lili primeiro Tá correndo pra caralho Eu coloquei no Prism primeiro Tomar Tomar Nossa, merda Tá tudo bem, eu vou usar a skill dela É, eu vou matar não, você falou que ia me matar Gança é plena Matar uma Quanto tempo demora isso aí? Fica Eterno, é? Fica Eterno Ah, eu tô de boa ainda, falou Eu não vou sair de beber porra nenhuma não, cara A gente tá bom vacilão, velho Ô, na moral, eu vou... Ah, é outro cara ali, mano, na moral Eu tô tentando achar passar Aqui, aqui, os caras estão tentando me matar Ah, caralho, velho Eu vou falar assim, help, me ajuda, me matar Peraí, 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 eu vou falar, me ajuda Eu vou matar esse titânio ali, ó O cara saiu vazado Ó, o dedrinho aqui, ele tá parado, matando Aí eu fico na internet tentando achar uma promoção, entendeu? Matou? Liga Caramba, velho Agora você tá fodido, X, você vai perder todos os seus itens P.K. Noob, entende? Caramba, velho O C.K. noob, X, tá indo daqui Deidrinho, morre não, fi Agora morreu Deidrinho, você é level alto Caramba, velho O C.K. noob, X1 Daí tá morto, hein O C.K. noob, é azar Biche, pegou o zariche O pessoal rindo do X Não, mano, eu vou só escrever, velho, cadê o X, cadê o X Aqui vem o som que tá mais prata Ah, o bicho veio pra servir Ah, o bicho veio pra servir É, eu vou matar Pô, dá pra mim upar, Chris, com esse bicho aqui? Não dá, você só vai perder XP É, o IC, só pra PK mesmo É, né, o Chris, só pra PK, né Nossa, pra você ver como o mundo dá a volta, né O Zorim, vontade de matar o X Tu, não sei o que B, 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 B É, matar o X Na, 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 na Mudar de tudo Não você aí, usando rápido É, né Alguém mais 50 mata ele, isso Ah, mata sim Mas, em 50 mais mata ele Porque ele é no E-20 Ô, o Curecer ainda tá ali? Tô Entra aí Deixa a gente upar, agora vai ficar perdendo XP aí Mas o X tá matando mob? Tá E dá XP sim, eu tô upando leve Só que você vai perder cerca de 50% de XP total Que você tinha quando você morrer com as arixas É, então, vou upar o máximo aqui É, é coisa a Lilith mesmo, né É a Lilith Eu creio que o X tá batendo com o bicho ali Não, Silvio, você não fala Não, não vai reviver, não Não vai reviver, não Como é que eu paro essa merda aqui, surpresa Como é que eu paro essa merda Vai reviver, não Ah, merda O que que deu, X? Tá vindo um plan tradição Me ajuda aqui Cadê o Freeze? Vamos matar o Freeze Eu morro, meu Freeze não vive não Ele tá vivo Eu morro, meu Freeze não vive, filho Ah, você tá morrendo, X? Não, eu quero caçar o Freeze Ô, o Freeze, cuidado com o Freeze tá aqui pra mim Pô, tô no pó Ali, ó Ele é um pó Cuidado com o esporte Eu morro, meu Freeze não vive A gente ganha alguma coisa matando o X? Ah, ganha fama só O cara escreveu, corre mais seu merda A gente é um filho da puta do caralho, mano Agora vai morrer Ah, Blade Dancer, se fudeu Succes! Ah, o X Cadê o Zorin? Vou virar só no Zorin, amor Tá, espera aí Pera, calma aí Eu dei o mesmo Morri? Tem um bicho aí também Só aproveitando Correu? Não, ele tá aqui Ah, X O Zorin falou que ia me matar ele Não, não, eu falei porque você quis me matar o cara Eu estava querendo matar porra nenhuma Eu iria te defender seu arrombado Da próxima vez vou deixar você morrer Seu veado Bom, é isso pessoal Espero que tenha gostado dessa história Se inscreva no canal Clique no sininho para receber notificação dos vídeos do canal Fui esse Zorin Vai tomando Nossa Senhora Não sobre a fulbuilding E Não sobre o próprio Se inscreva não Nouming Não sobre o prints Não sobre o que Eu powin as E A CIDADE NO BRASIL